E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui Hoje galera vamos fazer algo que um pessoal lá nos Estados Unidos estão se reunindo pra fazer Provavelmente você deve ter ouvido falar a respeito da Área 51 Dizem que é uma base subterrânea do exército dos Estados Unidos E que lá de baixo ele responde coisas curiosas Informações vigilosas a respeito de aliens, de extraterrestres Eu não tô muito ligado nessa história aí Mas parece que eles acreditam que lá Estão armazenando Mano, é uma parada meio maluca e um pessoal mais maluco ainda Estão se reunindo pra tentar invadir a Área 51 lá nos Estados Unidos Dizem que só de você chegar perto o exército vem, não deixa você chegar perto Manda a galera embora e tal, é uma parada bem louca E hoje, veja só essa nova base aqui galera Nesse local, vocês estão ligados que no GTA 5 tem aquela base tradicional, forte E vou pegar o rifle aqui O meu jogo tá um pouquinho lagado, porque o GTA atualizou hoje Eu tô usando uma versão anterior pra poder jogar, né E ele é um pouquinho lagado galera, então perdoe aí se ficar meio estranho Ó, como vocês estão vendo aqui ó Tá vendo que é o militar ó Tem uma placa ali de stop Olha essas torretas Olha isso véi Tem esses tubos aqui mano, ó Tá vendo esses tubos pretos Eu tô aqui com o Franklin Alguém aqui embaixo Tô ligado que é cheio de mística esses Essas antenas aqui, né Muita gente já disse que poderia ser um Contato com Tem voadores, tem alien congelado no GTA Tem um monte de coisa Tem ovo alien egg no mapa E não é mod não mano, você acha aí normal Negócio é o seguinte galera Vai ser impossível invadir isso aqui Já que é uma base do exército Eu já vou tomar um balaço daquilo ali ó E vou morrer O que nós vamos fazer moleque? Vamos lá pro Forte Zancudo ali na região E tentar roubar um uniforme Minha secretária militar Sim Vamos tentar entrar Na área 51 Com uma roupa militar Disfarçado Então Vai Não vai ter problemas lá dentro Pra poder andar tudo lá E mostrar tudo pra vocês É moleque Logo sinistro lá o guarda lá ó Parece que ele tá de RPG mano Ele tá de RPG parece Na mão Bom Enfim Eu não vou Eu vou Eu não vou Eu vou Eu vou Ó tá vendo o lagadinho ó Tá meio lagado ó Eu vou lá pro Pro Forte então Tentar Pegar uma roupa De militar E um carro também né Pra poder entrar Ó Galera ó Já tô atrás aqui de um Um carro do exército Ele tá aqui ó Só que tem dois mano Tô deixando passar um pouquinho Aqui ó Os caras aqui ó Tá vendo Deixando passar um pouquinho Perto da base Pra não chamar a atenção Da polícia É dois ou é um só É dois ó Tem dois ó Tá vendo Eu tenho mais um na frente Tem que pegar uma pistola aqui O negócio é o seguinte mano Não tem como Não pode estragar o carro Que eu preciso do carro Será que aquele cara Vai ver se eu Passar o fogo nesse Tá muito embaçado Vé Fingi que o meu carro Estragou Uou Aí 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 Sai 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 da frente Vou pegar a roupa dele E o carro Estamos já com o carro E a roupa Ao Franklin Com a roupa do exército E bora invadir A área 51 De uma maneira Que eles nunca vão imaginar Que seria Disfarçado Estilo missão impossível Até quando o cara Troca o rosto lá Mano Missão impossível Tem esse Paranauê aí Então bora pra lá galera Ó Como parece ser um lugar grande Eu vou tentar galera Mostrar bem rapidão Ó Tá vendo aqui ó É isso Cabrinho Ei soldado De nada aqui Olha isso mano Estamos dentro Da área 51 Mano Guardar o carro aqui Já tão falando ali Tá brabo ali véi Quem vai imaginar Que eu sou um soldado Bora lá hein Olha a segurança Desse lugar véi Caraca Olha o quanto De metralhadora Que tem aqui Impossível Entrar aqui Sem Sem disfarce Olha isso mano Os canhão Malu Quero entrar E tomar um chumbo E morrer véi Vamos lá galera Tamo dentro hein Vamos entrar aqui Na moralzinha Já tão atirando lá fora Provavelmente Alguém chegou perto Provavelmente Alguém chegou perto Parece ser grande Mano Correr Dava pra entrar de veículo Aqui Caraca véi Olha os veículos Tem uma descida ali Alguns caminhões Olha uma metralhadora Aqui dentro também Totalmente Tindaste Alguns carros blindados Guerra Olha o cara ali Fazendo a escolta Olha lá Não vai dar muito Na cara não Olha as baterias Antiaérea Deve para destruir Jesus Olha Estamos no subterrâneo É que os caras Andam na maurazinha Velho Eu tô sem Olha ali Mais pra dentro Ah vou correr Dane Isso não vai dar nada não O que é isso aqui véi Uma árvore ali Até que bonitinho Opa Beleza Vamos Ó Tem aqui um barzinho Para os caras comer Um bebê Vamos ver o que tem aqui dentro Provavelmente Generai Generai Olha só véi Tem aqui uma Escutando um tiro Véi Bora descer Bora descer Vamos lá ver o que tem lá embaixo Será que a gente vai encontrar Ó o barzinho aqui Que eu falei Dá um ligo no barzinho Moleque Caraca É lógico Os caras Subterrâneos assim E até uns esqueminha Né Descer galera Vamos descer Ver o que tem lá embaixo Desculpa Desculpa Caraca Vem Flumbei no cara Nossa Quase caí Que isso véi Isso ali é o que Uma saída Maluco Olha o tamanho Dá pra sair com o avião ali Troca de tiro aqui Stand de tiro Olha lá Que top Moleque Eles estão tirando o que Olha lá Vai um Aí ele vai o outro Caraca Velho Tem até um bagulho de trem Aqui Véi Aí ó Bombeiro Gato Meu amigo Gigantesco Véi Essa saída Ah aqueles tubos lá Ó Pra sair Dá pra sair lá Será mano Olha aqui mano Olha isso Helicóptero Que louco Galera Agora Aonde tá Os Alienígenas Aonde tá os Será que a gente Encontra Véi É o que Todos querem saber Todos querem saber Mano Olha os Veículos Véi Será que tá Pra cá Ali a mais Caraca É muito grande Véi É muito Muito grande Olha isso Não tá correndo Aqui Não dá nada Não Ninguém vai suspeitar De um cara Correndo dentro Da base Né Ó Coisa de Basquete Aqui Será que tem Alguma coisa Lá pro fundo É muito Grande Mano É muito Grande Ó Temos aqui Uns Containers Aqui Aquela parte Da escada Lá de baixo O que tem aí Câmeras Já tem uma coisa Aqui Cheio de câmera Cheio de câmera Eita Será que é aqui Mano Eles tão Mirado Pra lá Não Trapassem Será que é aqui Que eles tão Escondendo Nossa Isso aqui Deve ser Pra pros Aliens Não fugir Mano Galera Seguinte Vamos entrar Mano Vamos entrar Vamos ver O que tem Aqui dentro Pra passar O fogo Bora Mano Que isso aqui Pra desintoxicar Meu Deus O que que tem Aqui dentro Véi Caraca O que que tem Aqui dentro Moleque O que é isso Vamos explorar Galera Cientistas Tá vendo Aí O que que esses Caras Tão Escondendo O que que esses Olha os Batedores Mano Vamos vir Aqui Vamos vir Aqui Olha isso Cara Caraca Moleque Olha essa Nave Mano Deve Deve ter Deve ter Extras Terrestres Pra trás Dele Mano Tô empolgado Agora Duas Será que é Aqui Ali Olha eles Isso aí Aqui Era tudo Verdade Mano Eu não Creio Olha isso Por que tem Esse sangue Que eles Estão alimentando Com o que Caraca Velho Olha os Ovos Ali Mano Estão Aprisionando Esses terrestres Aqui debaixo Da terra Maluco Era tudo Verdade A teoria Das conspirações Não Não falhou Era verdade Olha lá Mano Olha lá Olha lá Coisa Maluca Cara Deus Me livre Galera Era verdade Era tudo Verdade Bom É isso Que tem Na área 51 Galera Conseguimos Invadir De uma Maneira Stealth Brilha Demais Aqui Embaixo Eu vou Ficando Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei Eu vou finalizar Onde estão os bichos Todos presos Vivos Ah mano Olha lá os uvos Os ovos Ovos Gaúdos Ovos selecionados Da granja Dá pra entrar? Não dá Mano Até a próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.